Felipe Gamemeyer, para declarar o voto. Senhor presidente, eu fiquei bem feliz de ouvir as opiniões sobre a emenda do... É financiamento, não é fundo do turismo. Financiamento. E eu acho que poderiam ter feito três blocos das emendas. Eu gostaria de votar contra algumas emendas, não vou poder. Gostaria de votar a favor de outras, não vou poder. Poderiam ser três blocos. As emendas que o governo acha interessantes poderiam ter sido conversado, mandado uma mensagem retificativa e colocado dentro do processo. As que causam impacto, obviamente, votaríamos contra. E as demais, que não geram, poderiam ser feito debate político aqui. Então, na minha visão, vou me ater à proposição da emenda do financiamento municipal de turismo. Ela cria uma diretriz para que 2024 se discuta internamente e 2025 possa se executar. É um financiamento, não é criação de fundo. É igual o Fiesport e igual o Financiarte. É simples. É zero a proposição de impacto 2024. Zero. Zero. Está aqui. Então, se precisa fazer indicação para o governo... Eu falei um monte de vezes na tribuna sobre o financiamento já. Um monte de vezes eu falei. Se precisa fazer indicação, a gente faz indicação. E aí a gente aguarda. Então, eu acho que poderiam ter sido feitos três blocos. E não questiono aqui o parecer. Acho que o parecer é da comissão e é... Nós temos que entender o parecer. Agora, eu me permito, politicamente, discutir aqui o que eu penso. Eu acho que essas emendas poderiam estar em três blocos. E eu gostaria de algumas emendas, inclusive, votar contra, porque acho que geram custos para o Executivo e que não poderiam ser aprovadas. Mas, desse formato, a gente tem que votar todas. Então, por isso, eu votarei contrário.